Qualquer acomodação me serve, Denise, desde que tenha afagos, dengos, preciso de carinho e fraldas sempre limpas, né? Afinal, eu faço xixi nas calças e outras coisas também. O São Bernardo, ele tá na parede aqui de casa e tá ocupando muito espaço, mas a gente queria continuar com ele aqui no nosso ambiente, a gente não queria perder. Porém, cremado. Isso, porque ele é muito grande, ele é um São Bernardo. E aí ele ocupa toda a parede, assim, em cima da minha lareira. Tá no ar mais um Saco do Pretinho. Desta vez, o professor, com o nome fictício que ele inventou na hora, vai ligar pra um lar de idosos pra tentar uma vaga. E no decorrer da conversa, vocês vão ver o que que aconteceu. Saco do Pretinho, meu querido! Alô, com quem eu falo? Ana. Oi, Ana, aqui é Jorge, tudo bem? Oi, tudo. O Jorge acabou deixando nossa família e eu queria conferir com vocês os serviços de cremação. Ah, meu sentimento pela sua perda. Por gentileza, você fala de Porto Alegre mesmo? Isso, isso, aqui da Restinga. Tá certo. Qual seria o porte do Pet, mais ou menos? É um São Bernardo. Alô, quem fala? Tenise. Tenise, da onde que você tá falando? Eu liguei atrás de um asilo, é isso? Residencial Geriátrico. Residencial Geriátrico. Pois é. Eu me chamo Ofélio e estou procurando uma vaga para mim mesmo. Nós trabalhamos com duas modalidades de cremação. A coletiva tem o retorno da cinza e a individual com o retorno da urninha. Em qual que você teria preferência? Ah, eu quero continuar com ele, né? Ele já tá há tanto tempo com a gente. Claro. Bastante tempo ali em casa ou um pouquinho junto com a gente, um pouquinho na parede ali, mas tá tudo certo. Quanto que custa esse serviço? Pra peste com porte grande, né? Que eu acho que se aplica pra ele, né? Mais de 10 quilos isso. É, ele é grande, ele é grande, é bem grande. Certo. Daí ficaria no valor de mil reais e a gente consegue o parcelamento desse valor em até 12 vezes sem juros. Tá bem. E eu consigo essa urninha, eu consigo pendurar na parede pra continuar ali onde ele tá? A urninha, se você quiser, eu posso salvar o contato e encaminhar uma fotinho de como ela é, mas a nossa urninha pagão, ela é uma urna em MDF, né? Não, ele já tá acostumado com MDF. É, tem que tu buscar. Ah, eu busco carinho, compreensão, trocas de... Tipo... Tipo de acomodação, na realidade. Ah, qualquer acomodação me serve... Qual o seu nome mesmo? É, Denise. Qualquer acomodação me serve, Denise, desde que tenha afagos, dengos, preciso de carinho e fraldas sempre limpas, né? Afinal, eu faço xixi nas calças e outras coisas também. Quantos anos você tem? Eu tenho 89. Mas me explica como é que funciona. O tamanho do pet equivale ao tamanho de cinza? Como é que funciona? Isso, na verdade, assim, justamente ainda mais essa raça, né? Que é uma raça que tem um porte bem grande, né? Não, é bem grande, ocupa toda a parede da sala. Sim, sim. E também, só pra explicar um pouquinho sobre a garantia que a gente tem na individual. Tem garantia? E quando o motorista vai realizar a busca do pet, ele faz o preenchimento de uma ordem de serviço e ele identifica o pet com um numerozinho de lacre. Esse numerozinho... Ele já tá com um numerozinho, já tem um numerozinho ali atrás. Só o quadro já botou um numerozinho. E então, o senhor tá morando em casa ou tá morando no meu especial? Mora eu, o Gil Velho e também a Anitta, que são os meus cachorros. No caso, o meu, os cachorros, a gente não aceita, né? Não aceita cachorros? Não, não aceitamos. São minhas únicas companhias, o que eu poderia fazer com eles? Bom, e se eu arranjar algum lugar pra eles, eu consigo vaga? Mas se eu mandar o quadrinho e a palha junto pra ajudar a queimar, tem desconto? O desconto nós conseguiríamos na individual 10% caso o pagamento fosse à vista. Ah, beleza. E a palha eu posso mandar junto? Eu só teria que confirmar mesmo, porque tem algum material que a gente pode, de algum que não pode, né, ingressar no equipamento, mas depois ele está aí e informar. Eu só tô pegando todas as informações que eu tô anotando aqui, tudo, com o teu desconto, e aí que eu mando o quadrinho e a palha, não tem problema nenhum mesmo. Mas só pra confirmar, porque ele já morreu um tempinho já, e mesmo empalhado não tem problema cremar, então, pode, posso mandar tudo que fica tranquilo. Agora que eu entendi. Tu me dá um instantinho, por gentileza. Claro, obrigado. Eu só vou confirmar essa informação. Ah, eu ando de andador, às vezes eu preciso que me empurrem. Mas tem certeza que isso aí é um lar de idosos, porque tá tão difícil pro idoso subir escada e conseguir um lugar pra ficar, ninguém ajuda se precisar subir escada, isso aí tá mais parecendo um hotel fazenda. Tudo bem, seu Jorge, o meu nome é Gisele, tá? Eu sou coordenadora daqui. As meninas me passaram pra eu poder entender um pouquinho qual é a situação, pra gente poder ajudar o senhor. Isso, eu precisava cremar o meu São Bernardo, ele tá na parede aqui de casa e tá ocupando muito espaço, mas a gente queria continuar com ele aqui no nosso ambiente, a gente não queria perder. Porém, cremado. Isso, porque ele é muito grande, ele é um São Bernardo, e aí ele ocupa toda a parede assim em cima da minha lareira. Tá, não, eu te pergunto, ah, tá, agora já fica um pouco mais fácil de eu entender. Ele tá em uma base em cima da lareira. Isso, num quadrinho, eu expliquei. Tá, o senhor fechou ele, no caso, assim, vidrastou ele. Isso, isso. Tá, em média de quanto que tá pesando ele empalhado, só pra eu poder entender. Ah, não sei. Mas peraí, peraí que eu vou ali, eu vou pegar aqui, só um pouquinho. Ô meu, me ajuda aqui. Hã? Peraí, pega o banquinho. Nossa! Pega, 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 não dá, não dá. Ah, mano, são uns... Uns 30 quilos. Eu tenho uma namoradinha que ela é... A gente só não pode falar pra ninguém, tá, Denise? É uma namoradinha contratada. E ela vai me visitar de vez em quando pra fazer massagens, pra deixar o vovô mais, digamos assim, alerta. Eu posso recebê-la nos meus aposentos? Não, 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 não autorizamos. Não autorizamos. Nem uma visita assim, mais recatada, por exemplo, lá só, passar a mão nas minhas pernas. Eu gosto de carinho. Tá, entendi. O região que o senhor fala? É Restinga. Tá, e o senhor gostaria que a gente realizasse a busca? Eu posso levar, não tem problema nenhum. Eu boto na minha Kombi, mas se eu entregar ele empalhadinho, vocês me devolvem o aquáriozinho? Ou vai queimar tudo junto? Eu fico de lhe confirmar essa informação ali pelo ar também, tá bom? Me diga outra coisa, os valores, como é que eles funcionam pra pagamento? Os pagamentos são mensais, tá? O celular, conversa com o dia, como a decisão que eu farei, eu tenho disponível, é R$ 5.500,00 não, tá? R$ 5.500,00. Cara, é o melhor crematório de Porto Alegre. Eles toparam um São Bernardo da Restinga e eles vão me devolver o quadril aquático. E eu confundi, eu falei que o meu nome era Jorge, depois que o do São Bernardo era Jorge. E eles me atenderam super bem. Não, eu vou ligar de volta, eu vou ligar de volta pra eles pra contar que era o Trote. Oi, Ana, Rafael aqui, tudo bem? Oi, tudo. Ana, eu quero te parabenizar por topar cremar o São Bernardo empalhado. Ah, sim. Ana, esse é um Trote, a gente é aqui do Pretinho Básico, da Rádio Atlântida. E olha, eu tô impressionado, é o melhor crematório da cidade, vocês me atenderam muito bem. Sim, agora faz sentido. Realmente era algo muito inusitado. Tu já ouviu falar no Pretinho Básico e no Saco do Pretinho, Denise? Aham, já. É, aqui é o professorzinho, ferro nelas. Denise, aqui é o Pedro Espinosa, comunicador da Atlântida. Esse é um quadro, Saco do Pretinho. Tu acabou de participar, tu autoriza a gente veicular isso no YouTube? Claro, pode. Que paciência, Denise. Obrigado, beijo. Não, olha, assim, ó, vou te contar, eu tava quase brigando na cara. De um senhor, tu não podes ligar. E outra, não podes não deixar a namoradinha de um velho que nem eu. Bom, você sabe que, tipo assim, ó, quando falou que tava saindo, eu falou que a namoradinha, você quase foi assim, olha, mas se tiver, é a mesma coisa. Beijo, Denise, obrigado. Beijo, tchau, tchau. Esse foi mais um Saco do Pretinho. A Denise teve uma paciência absurda com o professor. Tem ideias? Gostou? Manda lá no canal do YouTube pra gente também colocar mais no Saco do Pretinho. Até a próxima! Mande o seu desafio pro Saco do Pretinho básico, que a gente vai dar um jeito de cumprir passando o trote pra galera. Valeu! Mande o seu desafio pro Saco do Pretinho. Mande o seu desafio pro Saco do Pretinho. Tchau, tchau.